Um menino irreverente, de seis anos, que amava futebol, super-heróis e literatura. Mas que levou uma vida de torturas e teve um fim trágico. Arthur Labigio Hughes foi assassinado em casa no dia 16 de junho de 2020. Os culpados, seu pai, o operário Thomas Hughes, condenado por homicídio culposo, e sua madrasta, Emma Tustin, condenada por assassinato. E as condições da morte tornam a história ainda mais nefasta. Arthur sofria torturas domésticas, incluindo privação de água e comida. E morreu por uma lesão cerebral causada por violentas pancadas na cabeça. Sou Elderlan Souza, da BBC News Brasil, em Londres. E neste vídeo vou te contar a história da morte de Arthur Labigio Hughes. Um caso que chocou toda a Inglaterra e que deu início a uma investigação nacional para entender o que houve de errado e o que pode ser feito para proteger melhor as crianças. Filhos de Thomas Hughes e Olivia Labigio Crowcrow, Arthur Labigio Hughes nasceu em janeiro de 2014. Seus pais se separaram logo após o seu segundo aniversário, e sua custódia passou a ser dividida entre eles. Mas era com a mãe que Arthur vivia a maior parte do tempo. A separação foi resultado de um caso que a mãe de Arthur teve com Gary Cunningham. Os dois passaram por problemas de alcoolismo e saúde mental. E o relacionamento, considerado pela justiça britânica como abusivo, teve um fim trágico. Em fevereiro de 2019, Olivia Labigio Crowcrow foi presa sob suspeita de assassinar Gary Cunningham. Ela foi condenada a 11 anos de prisão por homicídio culposo. Após a prisão da mãe, sua custódia foi inteiramente assumida por seu pai, Thomas Hughes. E por pouco mais de um ano, Arthur viveu com a família do pai. Isso mudou em março de 2020, quando Thomas Hughes foi morar com sua nova namorada, Emma Tustin. Os dois se conheceram pela internet e logo decidiram juntar suas famílias. Eles foram morar no bairro de Solihull, onde Tustin vivia com seus dois filhos, que tinham 4 e 5 anos na época. E nesse contexto de isolamento, a vida de Arthur se transformou em um verdadeiro inferno. Por três meses, ele viveu sob um regime disciplinar em que era vítima de severas punições e torturas. Em abril de 2020, algo chamou a atenção de Joanna Hughes, a avó paterna de Arthur. Ela viu uma enorme anatoma nas costas do menino. Arthur explicou que havia sido empurrado das escadas da casa por Emma Tustin. Segundo ele, enquanto o agredia, a madrasta o chamava de moleque feio e horrível. Joanna fez uma denúncia à polícia, que foi corroborada por outra, só que anônima, feita pelos próprios pais de Emma. A preocupação deles era a hostilidade com que Emma tratava Arthur. Policiais e assistentes sociais foram então visitar a casa onde Arthur morava. Interrogados, Emma e Thomas mentiram para as autoridades, afirmando que Arthur se machucou brincando no jardim. Eles esconderam, no entanto, que o garoto foi vítima de uma série de violências, crueldades e abusos. No dia da sua morte, os promotores perceberam que na casa de Arthur não havia quase nenhuma indicação de que o garoto vivia ali. Isso porque ele vivia em um regime de isolamento em relação ao resto da família. Arthur passava a maior parte do tempo isolado em um corredor. Durante 14 horas por dia, ele era obrigado a ficar de pé, parado, olhando para uma porta. Ficava ali enquanto seu pai e o resto da família se divertiam pela casa. O comportamento de Arthur também era monitorado por câmeras. O garoto era privado de comida, água e qualquer tipo de afeto ou atenção. Além disso, todas as suas comidas e bebidas, que porventura recebia para comer, eram encharcadas de sal antes que ele pudesse ingerir. Arthur era um menino que passava fome e não conseguia se alimentar, porque a comida que recebia era impossível de comer. Quando não se comportava da forma que seu pai e a madrasta queriam, Arthur sofria punições severas e injustificáveis. Em uma delas, seu pai destruiu todos os seus pertences favoritos na sua frente. Entre eles, a camisa do seu time, o Birmingham City, seu cobertor favorito e o muço de pelúcia. A situação fez com que Arthur se sentisse cada vez mais fraco. Em uma das gravações obtidas pela polícia, o garoto parece ter dificuldade de se levantar. E em uma gravação em áudio, ele chora e reclama que ninguém o alimenta. Ao todo, Emma Tustin fez mais de 200 gravações de Arthur chorando e pedindo ajuda, quase sempre em desespero. Emma então enviava esses áudios para o pai do garoto, Thomas Rios. O pai costumava encorajar sua parceira a machucar seu filho. Em uma mensagem, ele escreveu Só acaba com ele. Em outra, diz Em uma das vezes em que Arthur não conseguia ficar de pé no corredor em que passava o seu tempo, Thomas chegou a ameaçar o garoto de morte, dizendo que arrancaria sua cabeça e usaria como bola de futebol. E Arthur não vivia em isolamento apenas dentro da própria casa. Ele também era afastado do resto da família e qualquer um que pudesse ajudá-lo de alguma forma. A sua avó materna, Madeleine Halkrow, afirma que foi impedida de ver Arthur desde 2019. Ele também era escondido da família do pai. No dia 15 de junho de 2020, o pai de Arthur, Thomas, foi ao supermercado com os filhos de Emma, à 1 da tarde. Arthur ficou em casa sozinho com a madrasta. Ela forçou o garoto a comer uma mistura espessa, com uma quantidade enorme de sal. Enquanto o corpo de Arthur se deteriorava com aquele veneno, Emma mandava mensagens para Thomas, reclamando do comportamento do garoto. Encorajada por ele, Emma Tushin causou uma lesão catastrófica no cérebro de Arthur. Ela bateu sua cabeça repetidamente contra a superfície dura, que pode ter sido a parede ou o chão da casa. Enquanto o garoto morria, Emma não fez nada para ajudá-lo. Em vez disso, ela tirou uma foto e enviou para Thomas, e carregou o corpo de Arthur pela casa para tentar acobertar o crime. Eventualmente ligou para uma ambulância, mas já era tarde demais. Arthur morreu em um hospital à 1 da manhã do dia seguinte, 16 de junho de 2020. Especialistas afirmam que a gravidade dos ferimentos que foram causados a Arthur configura a situação como tortura infantil. Para se ter uma ideia, seu corpo tinha mais de 130 ferimentos no momento da sua morte. Além disso, testes feitos após a morte de Arthur deixam claro que o garoto era envenenado constantemente com sal. No dia em que sofreu a tortura que levou à morte, Arthur consumiu o equivalente a ao menos sete colheres de chá de sal. E apesar de as evidências médicas darem conta de que não havia como Arthur ter se machucado daquela forma, Emma alegou que era uma vítima. Ela tentou passar a noção de que Arthur era o agressor, e que ele tratava mal o casal, causando um estresse diário. A polícia descreveu Emma Thurston como uma mulher perversa. Thomas Hills, por sua vez, foi descrito como um homem fraco, capaz de abandonar o próprio filho. Apesar de não estar presente na hora da morte de Arthur, Thomas também foi considerado culpado pelos meses de abusos que causou ao filho, e também por ter encorajado Emma Thurston a cometer o crime. Madeleine Halkrow, a avó materna de Arthur, acusou o casal de ser frio e cruel. A morte de Arthur Labinjo Hills causou comoção geral no Reino Unido. Após a conclusão do julgamento do caso, centenas de pessoas se reuniram em uma vigília no local onde Arthur foi morto. Arthur também foi homenageado em uma partida do time para o qual torcia, o Birmingham City. Os jogadores pararam a partida por seis minutos, em referência à idade que ele tinha quando morreu. Mas a reação pública não ficou apenas de homenagem. O assassinato levantou questões a respeito da proteção infantil dada pelas instituições do Reino Unido. Vale lembrar que Arthur continuou sendo torturado e em situação de perigo de morte mesmo após a visita de autoridades britânicas à sua casa. Eles afirmaram que não havia preocupações a respeito da segurança do menino. As pressões também aumentaram por causa da repercussão do julgamento de outro caso que guarda semelhanças com o de Arthur. A bebê Star Obson, de apenas 16 meses, foi constantemente agredida e acabou morrendo nas mãos da namorada da mãe dela em setembro de 2020. A mulher, chamada Savannah Brockhill, foi condenada a 25 anos de prisão. A mãe da menina, Frank Smith, foi condenada a 8 anos. Outra vez, as denúncias de membros da família não foram suficientes para fazer as autoridades agirem a tempo de evitar a morte. O secretário de Educação do Reino Unido, Nadine Zahawi, anunciou que haverá uma revisão nacional do caso de Arthur para identificar o que houve de errado e o que é possível aprender com a tragédia. Ele também anunciou que essa investigação também adicionaria os resultados de uma análise do conselho local sobre o caso da bebê Star Obson. Além disso, as penas de Thomas Hughes e Emma Thurston também serão revistas. Emma foi condenada à prisão perpétua, com um prazo de no mínimo 29 anos por assassinato. Thomas, por sua vez, foi sentenciado a 21 anos de cadeia por homicídio culposo. Muitos criticaram uma certa leniência nessas penas. O primeiro ministro do Reino Unido, Boris Johnson, também comentou o caso. A gente segue acompanhando o caso por aqui. Obrigado pela audiência e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.